E gente, peguem a textura desse recheio. Me falem se isso aqui não fica muito parecido com a tradicional. Olha isso. A massa tá no ponto perfeito, o recheio tá super cremoso. Foi uma das melhores quiches veganas que eu já fiz, com certeza. Gente do céu, isso aqui tá surreal, sério. E gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Laura, eu sou a Vec com Carinho. E hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma quiche vegana e proteita, super fácil e perfeita pra ser de Natal. E se você gostar desse vídeo e da receita, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no nosso canal, porque é muito importante pra gente. E eu resolvi trazer essa opção aqui pra vocês, porque lá no meu Instagram vocês votaram que queriam mais receitas salgadas veganas pra ser de Natal. E eu pensei, por que não ensinar pra vocês essa quiche que fica maravilhosa, não deixa nada a desejar tradicional. Inclusive, é bem mais leve e bem mais saudável pra quem gosta. Então a gente vai começar fazendo a massa da quiche e pra isso eu tô usando aqui nessa receita grão de bico cozido. Aqui especificamente, mais uma vez, eu tô usando o grão de bico, aquele que vem na latinha, que eu compro pronto no supermercado. Nesse caso sim, foi porque realmente não deu tempo de cozinhar o grão de bico e eu achei que ia ser mais prático comprar. Mas também tem um detalhezinho aqui, claro, você pode usar o grão de bico que você fez e cozinhou em casa, mas é interessante que você deixe ele num ponto um pouco mais al dente. Igual aqui, como vocês podem ver, esse grão de bico que vem da latinha, ele não é totalmente macio, ele vem bem al dente. E isso ajuda a gente a acertar o ponto da massa, mas se precisar, você pode colocar um pouquinho de farinha de arroz ou de farinha de aveia. Mas então, se vocês não quiserem colocar muita farinha na massa, é só vocês cozinharem ele até esse ponto que ele não fica nem cru, mas também não fica completamente mole, completamente cozidinho. Então, em uma vasilha maior, eu vou colocar três tícolas de grão de bico. Mas junto com o grão de bico, eu vou colocar também três colheres de sopa de azeite. Aqui eu não vou colocar sal, porque como eu tô usando o grão de bico de latinha, ele já vem um pouco salgado. Então, se você tiver cozinhado o grão de bico... Cozinhado? Cozido? Se você tiver cozido o grão de bico em casa, você pode colocar um pouquinho de sal, mas nesse primeiro momento eu não vou colocar ainda. Mas, vou colocar uma pitadinha de cúrcuma só pra dar uma cor na massa. E também meia xícara d'água do cozimento do grão de bico. E aí, se você for cozinhar em casa, você usa a água que ficou na panela mesmo, mas no caso, como eu usei o de latinha, eu tô usando a água que vem junto mesmo, que vocês já sabem que é a coçada. E agora, eu vou bater tudo isso aqui usando o mixer de mão, mas você também pode fazer no seu processador ou até mesmo no liquidificador. Mas aí, vai demorar um pouquinho mais. É só ter um pouquinho mais de paciência, mas dá certo também. E aí, gente, nesse ponto aqui que vocês estão vendo na massa, você já consegue espalhar na fórmula, mas eu vou colocar um pouquinho de farinha só pra ficar mais fácil, pra eu realmente conseguir manusear com as mãos. E aqui nessa parte, realmente não tem uma medida exata de farinha, porque vai depender completamente do ponto que o seu grão de bico estiver. E eu sei que tem muita gente que fica um pouco brava quando a gente fala, ah, não é meio sem medida, vai no feeling, coloca o tanto que você achar que tem que colocar. Eu, quando comecei a cozinhar e comecei a acompanhar criadores de conteúdo de cozinha, que falavam isso ou que não passavam as medidas exatas, mas eu ficava muito brava e eu não sabia muito bem o que fazer. Mas foi assim que eu aprendi a cozinhar. Afinal, a gente criar autonomia e aprender a cozinhar é a gente também ter esse feeling da comida. Lembrando que se você sentir que a massa tá muito dura, você pode também colocar um pouco mais de azeite ou um pouco mais de água até chegar no ponto perfeito que eu vou mostrar aqui pra vocês. Então aqui eu vou ir colocando um pouquinho de farinha de aveia. Lembrando que vocês podem usar a farinha que vocês quiserem aqui. Eu tô fazendo com uma farinha de aveia sem glúten pra deixar a receita sem glúten e pra manter ela sem glúten você também pode usar a farinha de arroz. Mas é claro, se você não se importar com isso, você também pode usar a farinha de trigo comum, não tem problema nenhum. Aí, gente, vai colocando a farinha até vocês perceberem que a massa tá realmente ficando um pouco mais firme. E aí, se você tiver com dúvida, é só você pegar aqui na mão pra você dar uma sentida e ver se você já consegue modelar se ela tá no ponto que você quer. E aí, gente, pra finalizar, eu dei uma provadinha aqui e eu percebi que tá faltando um pouquinho de sal. Então eu vou colocar uma pitadinha de sal aqui e já vou levar a nossa massa pra forma. E aí, gente, sobre a forma, eu tô usando uma de 16, 17 centímetros e ela é de fundo falso, tá? Isso aqui facilita muito na hora que a gente for desenformar, mas se você não tiver, também não tem problema. É só servir dentro da forma que vai ser gostoso e vai ser lindo do mesmo jeito. Aí é muito simples, gente. Eu vou ir pegando aqui a massa e vou ajeitando e espalhando na minha forma. Aí, gente, se estiver grudando um pouquinho, é só você umedecer as mãos e seguir pressionando aqui e ajeitando a massa na forma. E aí, gente, você vai espalhando aqui com a colher e vai passando a massa pra cima. E aí, quando tiver com esse excesso aqui, você passa a mão e vai tirando. Vai guardando o excesso de massa aqui, que eu já vou falar pra vocês o que vocês podem fazer com isso, caso sobre aí na sua casa também. E aí, agora que eu já distribuí toda a minha massa pela minha forma, eu vou pegar um garfo e vou fazer uns furinhos, só pra não subir na hora que a gente levar pra assar. Agora sim, a gente vai levar pra assar. Lembrando que, nesse momento, o que a gente quer fazer é pré-assar a assa. E agora sim, eu vou levar essa massa pra assar. O meu forno já tá pré-aquecido a 200 graus. E aqui, a gente vai deixar só por 10 minutinhos, porque, nesse momento da receita, a gente só tá pré-ação na nossa massa. Daqui a pouco, com o recheio, a gente vai levar pra assar de novo. Então, nesse primeiro momento, é bem rapidinho mesmo. Enquanto a nossa massa pré-assa, eu vou mostrar pra vocês o que fazer, caso sobe um pouquinho de massa aí na casa de vocês também. Como eu prefiro uma massa de quiche um pouco mais fininha, aqui sobrou bastante massa. E, obviamente, a gente não vai desperdiçar essa maravilha aqui, né? Então, eu vou mostrar pra vocês que, com essa massa que sobrou, você pode fazer bolinhas. Só pegar aqui, moldar do formato que você quiser, e levar isso aqui pra assar, gente. Vira um bolinho de grão de bico maravilhoso. Você pode servir tanto como um lanche ou como um aperitivo. E agora, a gente já pode seguir com a nossa receita e fazer o recheio. Pra isso, aqui, eu tô usando o tofu, firme, tá? O tofu é muito amado por uns, odiado por outros, mas a verdade é que o segredo todo tá no preparo, e que nessa receita fica maravilhoso. Então, pode confiar que, com certeza, você vai gostar. Então, aqui, eu vou colocar 300 gramas de tofu no meu liquidicador. E aqui, gente, nessa receita, eu tô usando um tofu que eu comprei pronto, no supermercado mesmo. Como eu sei que o tofu é um ingrediente que, talvez, não pode ser tão acessível pra maioria das pessoas, se vocês quiserem que a gente ensine a fazer tofu em casa, aqui no canal, é só comentarem aqui embaixo, que aí a gente faz esse conteúdo pra vocês. Aí, junto com esse tofu, eu vou espremer aqui também meio limão, um fio bem generoso de azeite, uma pitada generosa de sal, um pouquinho de orégano também, e de cúrcuma. Aí, aqui, esse ingrediente é opcional, mas eu tô colocando também uma colher de chá de miso. Pra quem não conhece o miso, ele é uma pastinha apimentada de soja, e ele dá um sabor muito, muito interessante, assim, muito gostoso, pra comida. Então, eu recomendo muito usar, mas se você não tiver ou não quiser colocar, é totalmente opcional. Por último, eu vou colocar duas colheres bem cheias de polvilho azedo. Colher de sopa, viu, gente? Aqui, se você quiser, você também pode usar o polvilho doce, mas eu acho que o azedo, ele dá um gostinho especial pra essa receita, então eu recomendo que você use ele mesmo. E aqui, gente, eu tô com uma xícara de água, e eu vou colocando aos poucos aqui, no meu liquidificador. O que a gente quer aqui é o mínimo de água, pra gente conseguir bater esse recheio, não ficar nenhum pedacinho de tofu, deixar ele bem cremoso, mas a gente também não quer um recheio muito líquido, senão não vai dar o ponto que a gente quer no final da receita. Então, aqui, eu tenho uma xícara de água, e eu vou colocando bem aos pouquinhos, e aí, no final, eu mostro o ponto pra vocês. E aí, gente, esse é o ponto que a gente quer. Vocês estão vendo que o recheio tá bem cremoso, não tá muito líquido, mas também não tem nenhum pedacinho. É exatamente esse o ponto que a gente quer chegar. E aí, gente, eu vou passar esse recheio pra um recipiente, porque a gente ainda tem só mais uma etapa, pra deixar ele ainda mais maravilhoso. Então, pra finalizar e pra deixar esse recheio mais especial ainda, a gente só vai refogar aqui uma cebola picada, e um alho poró. Lembrando que aqui, eu cortei as folhas também, porque a gente pode comer, fica muito mais gostoso, e não precisa desperdiçar. Aí, gente, aqui é jogo rápido, tá? É pra dar uma refogada, só até murchar um pouquinho. E aí, a gente vai finalizar com alho, pra deixar isso aqui bem temperadinho. E aqui, a gente só vai juntar com o resto do recheio. Olhem o tanto que esse recheio fica cremoso, gente. Sério. E agora que já tá tudo bem misturado, é só despejar esse recheio maravilhoso na nossa massa já pré-assada. E agora que a massa já tá bem distribuída, eu só vou dar uma decorada aqui, com um pouquinho de tomate cereja. Mas se você não quiser usar tomate, você pode decorar com qualquer outra coisa, ou simplesmente não colocar nada. Vou colocar também um pouquinho de alecrim. Por último, só um fiozinho de azeite. E um pouquinho de orégano, porque vai dar uma gratinada maravilhosa aqui na nossa torta. E agora é só levar pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, por cerca de 30, 40 minutos. Vai depender completamente do seu forno. Então fica de olho aí. O ponto que a gente quer é quando o recheio da quiche já estiver bem firminho. E agora que a nossa quiche... Véi, tô com um problema. E agora a nossa quiche já saiu do forno. E agora o próximo passo é só desenformar e servir essa coisa maravilhosa, gente. Olhem como que ela ficou linda. Ela ficou super douradinha. Esses tomatinhos em cima fazem toda a diferença. E ela fica muito, muito, muito gostosa. Já, já vou provar aqui junto com vocês. Pra desenformar com esse fundo, é bem simples. A gente pode colocar aqui em cima de um copo. E aí é só... É isso, gente. Olha só como que é fácil. Já tá desenformado. Eu ia puxar o lado, né? Mas ele saiu sozinho. Então é isso que temos pra hoje. E aí, gente, depois que eu desenformei, eu só passei pra um prato bem bonito pra gente já servir essa torta e comer. Porque, assim, o cheiro tá maravilhoso. E com certeza o gosto também deve estar. Então bora partir essa quiche maravilhosa. E, gente, peguem a textura desse recheio. E falem se isso aqui não fica muito parecido com a tradicional. Olhem isso. E olhem essa fatia de quiche maravilhosa, gente. Sério, eu tô doida pra provar aqui com vocês. Vou dar a primeira garfada e vou falar pra vocês o que eu achei do sabor. Gente do céu, isso aqui tá surreal, sério. A massa tá no ponto perfeito. O recheio tá super cremoso. E o alho, porão e a cebola, como a gente não refogou até o final, eles tão dando uma textura, assim, sabe? Um contraste, tá? Meio crocante, assim. Não sei explicar. Sério, gente, tá, tipo assim, muito, muito, muito bom. Foi uma das melhores quiches veganas que eu já fiz, com certeza. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês fizerem a receita, não esqueçam de postar lá no Instagram e de me marcar, porque eu amo ver vocês fazendo. Um beijo e até a próxima.